E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom, a dúvida de hoje aqui é do Matheus. O Matheus informa que depois de uma queda que o seu telefone sofreu, a imagem dele ficou um pouco distorcida. Ele pergunta como que eu faço para resolver? Tem como? Matheus, não tem como resolver isso, tá? A única maneira de você resolver isso aí é levando uma assistência técnica, porque quando o seu telefone caiu, ele danificou o gabinete, o gabinete frontal, que é a tela. Então no caso, para estar funcionando 100% aí, você tem que estar trocando a tela do seu smartphone. Se você não trocar a tela do seu smartphone, você não vai conseguir ter as cores mais nítidas do seu smartphone. Agora, se a imagem está um pouco distorcida só e dá para usar, continua a usar. Agora, se é uma coisa que está te incomodando, você vai ter que estar levando assistência técnica e pagando uma tela nova, tá? Então assim, é a única maneira de voltar a funcionar. Não vai adiantar, igual você falou aqui, será que se eu fizer um reset de fábrica, volta, isso pode ser algum aplicativo? Não. Não é aplicativo, não é reset de fábrica, não vai funcionar, tá? Ele não vai limpar essa imagem distorcida aí, porque ao cair, danificou, foi a tela. Então não tem jeito de fazer muita coisa, é somente trocar mesmo. Igual você fala aqui, mas se eu pegar e desinstalar aplicativos, não vai adiantar. Você até frisou duas vezes isso. Não adianta, tá? Você vai ter que realmente estar trocando a tela do seu smartphone, tá? Eu sei que não é notícia que todo mundo quer ouvir, ficar trocando a tela do smartphone, mas infelizmente é isso. Tanto é que você fala aqui que tá até ruim pra você ver alguns vídeos, né? Se tá tão ruim assim, é porque não adianta mesmo, foi danificado. Então realmente tem que trocar, tá bom? Vídeo é esse aí, tá? Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.